é da lei de casa até aqui no centro lá está atrás a pedra da galinha choca e olha como é legal aqui o ambiente ó pedras muita natureza ela lá atrás e agora eu vou voltar ficar lá no loteamento santa claudio para poder correr cinco quilômetros e vamos lá e pronto cheguei aqui no loteamento santa curtiu de agora vou sofrer correndo já sofreu pedalando agora sofreu correndo como talaga o espaço espaço bem bacana e até as pessoas caminhando correndo e agora vou me juntar elas aos animais ali atrás os bezerros as cabras olha só que pôr do sol bonito só sumindo entre as pedras tô cansado assim que eu comecei a correr só deu uma pausa que achei muito bonito só que pôr do sol 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 só que pôr do sol